Eu acho que o esporte foi o que me ensinou a olhar mais pra dentro, sabe? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram. Bom, começando agora mais um episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Com prazer aqui que eu gravei essa conversa com a Lua Oliveira, Luana Oliveira, mais conhecida como Lua, que é uma ciclista de corpo e alma, como muitos dos ciclistas que já passaram por aqui. Uma pessoa que vive as duas rodas desde quando era bem garotinha. Vocês vão conhecer que é a história dela. Desde os quatro anos de idade ela aprendeu sozinha, uma autodidata, andar de bicicleta sem as rodinhas. E desde então ela nunca mais largou a bicicleta até hoje. Às vésperas dela completar 32 aninhos de vida. E é uma história muito legal. Ela acabou passando do Bicicross, do BMX, depois de ter estreado numa pista que o Raveli, também um conhecido ciclista brasileiro, mountain biker campeão, construiu na cidade dela em Itu. E do BMX, durante alguns anos ela competiu. E do BMX ela acabou passando então pro Downhill, uma modalidade que eu não tenho quase nenhuma fluência. Uma modalidade que eu admiro bastante. E uma modalidade que merece toda a nossa atenção e respeito. Porque de fato ela exige bastante coragem e destreza, habilidade, concentração. E tudo isso a gente vai falar aqui nessa conversa de hoje. Falando sobre a relação dela com a bicicleta. O que a bicicleta representa pra ela. Ela é uma pessoa que vocês vão perceber que busca coisas muito valiosas e essenciais pra ela na vida dela. E a bicicleta tá sempre permeando isso. A bicicleta acaba sendo um instrumento pra que ela possa exercer aí da melhor maneira a sua vida. O tempo que ela tem de vida aqui nesse nosso pequeno planeta azul. E talvez um pouco poluído. Mas a gente vai falar sobre yoga, respiração, grana, carreira, escolhas, decisões, sensações. E o esporte para mulheres. Ela vai falar um pouco aqui sobre esse preconceito que infelizmente acontece. E tantos outros assuntos muito interessantes com a Lua Oliveira. Então você não perde por esperar. Esse bate-papo ficou incrível. Não se esqueça. Endorfinabr.com Lá é um lugar onde você encontra todas as informações do Endorfina. Links pras redes sociais dos convidados. Aliás, já faço aqui a sugestão de depois do episódio vai lá, segue a Lua, manda um alô pra ela e tudo mais. Dizendo o que vocês acharam dessa conversa. Lá no meu site também, endorfinabr.com Você ouve todos os episódios do Endorfina. Você pode assinar a newsletter. Você vai encontrar informações sobre o Endorfina ao vivo. Você vai entender e saber como é que você faz pra apoiar. Além, claro, da sua audiência. Aliás, a sua audiência é o maior apoio que eu posso receber de você aqui. Então, todo mundo que ouve o Endorfina, todo mundo que curte essas histórias já é um enorme apoiador. Não é à toa que estou chegando aqui agora no meu sexto aniversário, no sexto aniversário do Endorfina. Mas se você quer ir além, você pode então apoiar financeiramente. E lá no meu site, endorfinabr.com, você encontra informações de como fazê-lo. Lá também você encontra links pro meu canal no YouTube e pro meu perfil no Instagram. E o Instagram sempre é a melhor maneira de você estar entrando em contato comigo pra comentar, criticar, opinar, sugerir convidados. Como fez o Daniel Eliperti, que é meu amigo, que já passou por aqui e que foi a pessoa, então, que me recomendou a Lua Oliveira. Então, Dani, muito obrigado. Aliás, fica aqui também a recomendação. Ouça o episódio com o Daniel Eliperti. É um cara que vive a bicicleta de corpo e alma, literalmente. E ele, então, que me sugeriu a Lua. E é por isso que eu trouxe, então, a Lua aqui hoje pra vocês. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje foi criada pela mãe e pela avó. Aprendeu a andar de bicicleta sozinha quando tinha apenas 4 anos de idade. Desde então, sua conexão com os pedais se tornou cada vez mais forte, acompanhando-a em cada fase da sua vida. Subir e descer calçadas, fazer manobras pelas ruas, foram se tornando cada vez mais divertidas e conferindo a ela bastante destreza sobre a bicicleta. A construção de uma pista de bicicross em sua cidade transformou a brincadeira de criança em algo mais sério. Sua habilidade chamou a atenção de algumas pessoas que passaram a incentivá-la e apoiá-la nas competições. Durante alguns anos, ela competiu no BMX até decidir migrar para o downhill e suas variações, o four cross e o duo slalom. A bicicleta se tornou, então, a sua profissão. Entre tantos outros títulos, ela é pentacampeã brasileira de downhill. Brasil conquistou um quinto lugar logo na sua estreia no Mundial de Four Cross e também foi campeã pan-americana na mesma modalidade. É tricampeã da prova Escadaria de Santos e da Copa Serro a Barro em Santiago do Chile, competições emblemáticas de downhill urbano. Morou em diversas cidades aqui e fora do Brasil em busca das melhores condições para o seu desenvolvimento como ciclista e para poder viver ao redor de pessoas que compartilhavam o seu mesmo estilo de vida. Em 2016, enquanto se recuperava de um acidente e procurando se reconectar com aquela sensação que a fez escolher a bicicleta anos atrás, decidiu deixar a Califórnia e voltar ao Brasil para abrir a sua própria escola de pilotagem em Florianópolis, a Flow Ride, que foi concebida para atender qualquer ciclista, do iniciante ao avançado. Conosco aqui hoje, direto da Ilha da Magia, a ciclista freerider que adora uma descida, que é apaixonada por compartilhar e ensinar e que busca o seu estado de flow todos os dias, a Ituana Luana Maria de Souza Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lua. Olá, Michel. Tudo bem? Prazer em mim estar aqui no Endorfina Podcast. Então. E obrigado aí pelo convite. Que bom. Graças aos nossos amigos, os Aliperti, né? O Dani que me recomendou você. Eu não consigo me atualizar em todas as informações de todas as pessoas que têm histórias interessantes. Então eu dependo muito dos meus amigos e dos meus ouvintes, né? O Dani que já passou por aqui, a Carol que já passou por aqui. Você que pedala com a Laura, né? E tal, que é filha deles. E aí eu fiquei surpreso porque fazia tempo que eu não falava com o Dani. E aí o Dani falou, puxa, você tem que gravar com a Lua. E eu já tinha visto alguma coisa sua no Instagram. Eu acho que até já estava te seguindo, se eu não me engano. E aí eu falei, bom, se o Dani, que é uma pessoa que eu gosto, sou amigo, e é uma pessoa que eu sei que não me sugeriria qualquer um, tá recomendando, eu vou convidar a Lua. E aí, claro, né? Fui atrás das informações, fiz uma pesquisa. Então, pra mim é muito legal estar te recebendo aqui porque você tem um perfil de atleta, de pessoa, que foge bastante do que eu tô acostumado a receber aqui, mas que me interessa muito justamente por conta da sua relação com a bicicleta. E eu tenho um pouco mais de idade do que você pra ser generoso comigo mesmo. Mas eu tenho uma relação com a bicicleta também que é muito forte, muito intensa, de uma maneira diferente da sua. Mas talvez seja tão intensa quanto a sua. E a bicicleta é assim, né? Com o Daniel, com o Dani e a Liperti, é assim. Sei lá, eu já recebi aqui o Cadeira, que você conhece. Também tem uma relação com a bicicleta, né? Como tem a Renata Falzone, que já passou por aqui. E tantos outros convidados, principalmente os ciclistas, né? De quaisquer modalidades, que tem uma relação muito forte com a bike. E você começou a pedalar, eu ouvi no podcast da Vivi, né? No MTB Pass, que tá lá no feed do Gregário, que também já passou por aqui, né? A Vivi, que tem uma história muito legal também com a bike. Que você aprendeu a andar aos quatro anos de idade, que você mesma tirou a rodinha da bicicleta. Eu tenho uma filha de seis, que ainda não se animou a tirar a rodinha da bicicleta. Me conta como é que foi isso, porque eu já fiquei curioso. Falei, bom, deixa eu pegar alguma dica aqui com a Lu, com a Lua, pra ver se eu consigo aplicar com a minha filha menor. Naquela época, as bikes, elas vinham com kit de ferramentas. Então eu tinha muita curiosidade de pegar aquelas ferramentas e saber qual que é o parafuso que eu consigo tirar, né? Com essa ferramenta. E eu ficava desmontando a bike e montando de novo. Então eu mesma tirei a rodinha. Porque a rodinha é uma coisa estranha, né? Na bike. É. Você ainda é da época da rodinha também, né? Porque na minha época nem se falava em push bike, né? Hoje em dia não tem que ter mais rodinha, né? Então, naquela época, as bikes, elas vinham com kit de ferramentas, né? Então eu ficava muito curiosa pra saber onde que essas ferramentas, quais são os parafusos que eu consigo mexer com elas. Então eu desmontava a bike sozinha. Desmontava, montava. Então a rodinha, né? Ela acaba atrapalhando até a criança a aprender a pegar lá, né? A gente fica ali defendendo da rodinha lateralmente e acaba não conseguindo ficar alinhado da bike. Então já desde os quatro anos eu percebia que aquilo não estava no local certo. Então eu mesma tirei e aprendi a andar de bike sem a rodinha. Então a bike, na verdade, ela é o brinquedo que eu mais gostava. Por sorte, eu tinha um bairro cheio de crianças da mesma idade que eu. Então eu amava sair com a minha bike, andar pelo bairro. Eu até lembro de uma ocasião que eu fugi da minha casa. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu tinha por aí uns seis anos. Eu fugi de casa e fui até a casa do meu tio, que era num bairro próximo, mas distante, né? Pra uma criança de seis anos que eu estava lá falando. E eu lembro que eu fiquei escondida atrás do carro, olhando o meu tio na frente da casa dele. E eu disse, gente, ninguém pode me ver. E aí, consegui disfarçar ali, me desviar deles. Fui embora e eles me encontram. E eu, paradinha, no semáforo, atravessando uma avenida. E eu ainda, tipo assim, seguindo o semáforo como se fosse um carro, entendeu? Ali, tipo, esperando o verde. E aí, o meu tio me pegou nessa hora. Me colocou dentro do carro. Me levou pra casa. E a minha mãe, desesperada, me procurando. Então, eu sempre fui essa criança aí, um pouco arteira. E a bike acabou que era a minha melhor amiga, né? Porque fazia com que eu me locomovesse, né? Então, a bike sempre foi o meu meio de locomoção. Logo que eu pude ter a idade apropriada, eu comecei pra escola de bike. E eu saía da escola e eu pedalava a cidade inteira. Então, tipo assim, eu fui uma criança muito livre, assim. Cada hora eu tava com um amigo diferente. Então, eu ia pra casa dos amigos, ia pra essa pista de bike que eu acabei conhecendo. E foi feita também nessa época. Então, a bike foi e é, até hoje, uma ferramenta incrível, né? Tanto pra me locomover, como pra me autoconhecer. É, o... Isso que você falou aqui agora, né? De uma bike ser um amigo da bike, de representar essa liberdade de poder ir e vir. Várias outras pessoas. A Carol falou disso aqui também, a Carol Aliperti. Pra mim, também, ela significava isso a partir de uma certa... De um certo momento, né? Eu comecei com as bicicletinhas pequenas. E da época, Totica, sei lá, Berlinetta. E depois veio a BMX, né? Eu peguei o lançamento das BMX aqui no Brasil, depois do filme ET. E aí, depois a gente começava a dar voltas no quarteirão, né? Eu sempre morei numa cidade gigantesca. Eu não tive o privilégio de morar em Itu, uma cidadezinha menor, muito mais pacata, né? Então, a nossa diversão não era ir na casa do tio, mas era dar uma volta no quarteirão, que era um quarteirão grande, e já era uma grande aventura. Mas dava essa sensação de liberdade. Agora, o que me chamou a atenção no que eu li a seu respeito, no que eu, inclusive, ouvi no seu próprio Instagram. Eu fui até o primeiro post do seu Instagram, um Instagram bem ativo, o teu. Isso que você acabou de falar, né? Assim, a bicicleta me ajuda a me conhecer. Eu vi pelo seu Instagram, depois você me disse, né? Que você pratica yoga, né? Já praticou diversos tipos. E, sei lá, a cada três, quatro posts, tem você fazendo uma pose lá, uma posição de yoga, né? E dá pra perceber que você, então, tem uma ligação muito forte também com esse lado mais voltado pra dentro, né? Você não é uma pessoa que anda de bicicleta pelo puro prazer, pela emoção que a bicicleta dá. Você também tá em busca de algo a mais. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque pelos teus títulos, né? Pelos teus... Pelo teu currículo competitivo, que eu mencionei agora na introdução. Cara, você era, foi uma atleta de ponta, na modalidade que você escolheu, seja o Downhill ou o Forex. Mas, de repente, você tem essa imagem que dá pra perceber pelo teu Instagram. E não é de agora, né? Assim, desde o primeiro momento. Você é vegetariana, né? Desde 2013, você me falou. Você tem essa preocupação que vai além do atleta naquele estereótipo. Se é que dá pra gente colocar o atleta num estereótipo, numa caixinha, né? Mas, assim, daquela pessoa que tá ali afim de ganhar, né? Sei lá, o Bruno Fratos esteve aqui e falou, cara, o que eu quero é ganhar. Não me interessa nenhuma outra coisa. Ele não tá preocupado com autoconhecimento. É claro que a gente vai aprendendo muito com o nosso corpo, com as nossas experiências. Mas você não. Você é uma pessoa mais, enfim, que, pelo que eu percebi, você tem mais essa vontade também, né? O esporte te ajuda nisso. Eu queria que você falasse um pouco como é que era, se você era assim também desde pequenininha, se você aprendeu isso com alguém e como é que isso foi evoluindo até agora, né? Você, nas vésperas de fazer 32 anos. Enfim, quando criança, eu era totalmente ao contrário. Eu queria subir na bike, sair pedalando. Meu apelido era Gardenal, né? Sabe essas pessoas que a gente encontra pedalando? Porque, assim, eu ainda tive sorte de ter um pouco de habilidade, sabe? Eu era doido. Eu me jogava. Eu olhava uma rampa. Sabe aquela pessoa que nem sabe pular, mas ela tá pedalando o máximo que ela conseguir e ela vai puxar o máximo que ela conseguir pra pular? Ela não. Eu, hoje, eu coloco a mão na cabeça e falo, gente. Que bom que você sobreviveu, né? Eu tinha uns ejos muito bons. Então, assim, eu gostava muito de rock and roll. Eu gostava muito de bike. Então, eu gastava a minha energia fazendo isso e eu caí muito, me machuquei muito. Tenho milhares de cicatrizes nesses tempos. E eu acho que o esporte foi o que me ensinou a, tipo, olhar mais pra dentro, sabe? Porque, assim, a minha vontade também era ganhar. Também era treinar. O meu foco era totalmente esse. Tipo, eu comecei a fazer BMX com 14 anos lá atrás. E como eu ganhei destaque, muitas marcas me ajudaram. Como eu venho de uma família bem humilde, eu não tinha, né? Tipo, não tinha como eu financiar o esporte pra mim. E, por sorte, eu tive empresas que me ajudaram. Então, eu segui competindo. Tipo, eu não tive que, ah, procurar um trabalho e tal. Eu consegui viver o esporte desde então. Então, o esporte foi me ensinando isso. Porque eu acho que você ser o primeiro, você ser o campeão, você estar em cima do pódio, eu acho que tem relação ali com o seu desempenho na pista. Mas eu acho que na vida também, né? Tipo, a gente acaba ganhando muito. Quando a gente também ensina, aprende mais sobre nós mesmos. A gente consegue ser uma melhor pessoa a cada dia, né? E eu acho que muitas coisas envolvem também. Então, no esporte, a gente tá em contato com a natureza o tempo todo. A gente tá em contato com as pessoas. Então, o próprio esporte foi o que me incentivou a buscar mais esse caminho. Então, quando eu comecei a competir Copas do Mundo e Mundial, tá lá competindo com as melhores, né, do mundo, faz com que eu precise ter esse... Desculpa, eu vou começar de novo. Então, quando eu comecei a competir Copas do Mundo e Mundial, então, cada lado das melhores fez com que eu prestasse atenção em cada mínimo detalhe. Então, eu sempre fui curiosa, sempre busquei o que poderia me melhorar, né? O que eu poderia melhorar para um desempenho melhor nas competições. Então, eu acho que o que me mostrou, de fato, esse caminho foi o yoga, em 2010. O yoga, ele foi um divisor de águas, assim, em geral. Nas competições, não adianta a gente estar só forte, bem resistente, com preparo físico incrível. Eu acho que tudo influencia, né, o seu estado emocional, o seu espiritual, como você está se sentindo naquele momento, né, como um todo, assim. Então, o que me mostrou o caminho realmente foi o yoga, o que me parou. A meditação, assim, ela é incrível, é transformador. Mas esse contato também com a respiração. Então, eu comecei a praticar a respiração em 2010, e isso me ajudou muito, tanto a eu me perceber, né, tanto o meu cognitivo trabalhar melhor até a digestão, mas eu também consegui me conectar melhor, tipo, controlar um pouco mais a minha adrenalina no momento da competição. Até no momento do treino também. Tem momentos que você está bem, tem momentos que você não está tão bem. Então, você precisa ser resiliente. E trabalhar com isso. Então, esse caminho, desde pequena, eu sempre fui curiosa no sentido de buscar a espiritualidade, entender melhor, né, nunca fui muito a favor daquele padrão que a minha família seguia, que era o catolicismo, sempre fui muito curiosa. Então, eu me... Eu sou bem esotérica, sabe, eu gosto de buscar todos os caminhos. Eu acho que é uma busca infinita. Então, desde então, sempre, tipo, fui procurando outras... Outras linhas, assim, e... E trago isso até hoje, né, eu acredito que o caminho é realmente infinito. Legal, faz sentido. E é curioso, né, porque você... Talvez os seus melhores anos, né, pelo teu currículo foram ali, né, de 2010 a 2015, 2016. Não sei. Nessa época, já não... Aqui, pelo menos no Brasil, não se falava tanto dessa questão da meditação como se fala hoje, né. Eu tenho um amigo meu que foi o melhor triatleta brasileiro até hoje. Na nossa época, isso já, né, no começo dos anos 90, ele já meditava, ele já usava respiração, já usava yoga e técnicas de meditação para ter um melhor desempenho. E não por acaso ele foi o melhor triatleta brasileiro até hoje. Mas era raríssimo, tanto é que a gente achava super esquisito. E eu tenho descoberto também, através de outros convidados aqui do Endorfina, que alguns já tinham descoberto essa prática muito antes dessa prática se tornar moda, talvez, né, que é o que acontece hoje. Mas, ao mesmo tempo, a meditação, ela também se manifesta, ela pode se manifestar de diversas maneiras. E é interessante isso que você falou aqui agora, na tua respiração, da tua adrenalina, porque a modalidade esportiva que você competiu durante todos esses anos é uma modalidade muito rápida, uma modalidade que você, eu tenho impressão, quero que você fale um pouco disso, você não pode, você não tem tempo de errar, você não tem tempo de fazer um aquecimento durante, né, a competição, de você ir pegando um ritmo. É igual, né, fazendo aqui de novo uma analogia ao Bruno Fratos, é uma prova de explosão, você cair na piscina para nadar menos de 20 segundos, né. Eu não sei exatamente quanto é que dura as suas provas, quero que você fale aqui um pouco disso, mas, assim, como é que você aplicava isso da maneira prática, né, uma coisa é você nos treinos, uma coisa é você estar fazendo as suas respirações e você estar tentando encontrar um equilíbrio também, né, porque a gente já sabe, é óbvio, não dá para separar a Luana atleta da Luana ser humano, da Luana mulher, mas como é que era o seu ritual nesse sentido, na véspera de uma Copa do Mundo ou quando você já, né, foi cinco vezes campeã brasileira, o que você fazia que você sentia e comprovou que te ajudava no desempenho propriamente dito? Bom, eu acho que é um treino, é uma pra... eu até brinco, tipo, em 2010 que eu conheci o yoga e me dei conta que a respiração era algo que é treinável e demorou um ano, na verdade, mais de um ano, foi mais de um ano para eu, de fato, aplicar isso na bike. Então, assim, hoje em dia a gente quer muitas coisas para amanhã, né, tipo... E, na verdade, é um processo. Tudo tem etapas, né, é um processo para chegar até lá e eu acreditei no yoga, acreditei nessa prática e eu persisti fazendo ela, mesmo que naquele momento eu não sentia uma diferença já na bike, né, porque primeiro eu estou aprendendo a respirar fora da bike, né, e aí isso leva um tempo também, e aí para daí depois eu conseguir aplicar isso dentro da bike, que demorou um tempo, mas eu acreditava nessa prática, continuava persistindo. Então, em 2010 eu já estava correndo mundial, não usava a minha rotina de treino mesmo, de aquecimento mais físico, né, mobilidade e tudo mais, mas ainda não tinha... totalmente... fiz uma meditação antes da prova e tal, mas ainda não tinha tantas ferramentas na bagagem aí para usar. Então, foi num pan-americano no Peru que eu consegui, de fato, aplicar, que foi incrível, e aí eu descobri que a bike, ela também é uma meditação ativa. Se você está, né, é muito rápido, o downhill é muito rápido, como você falou, essa prova no Peru, em particular, ela tinha seis minutos de descida, muito longo, né, então geralmente a gente varia, varia muito, mas Copas do Mundo vai de três minutos e meio até cinco minutos e meio de prova. Então, era uma prova muito dura, estava a cinco mil metros de altitude, um terreno totalmente diferente do que eu estava acostumada, e parecia que eu estava dentro do meu pulmão, assim, era muito, foi muito duro. Tipo, todo mundo estava sofrendo, porque era realmente muito dura a prova, fisicamente, e eu, foi o primeiro momento que eu me concentrei tanto, e eu deixei de treinar tanto também. Falei, cara, eu vou passar as partes mais técnicas, passei, eu vou descansar, porque é muito duro. Muitos atletas ficaram ali, treinando, repetindo e tal, chega na hora da final, tá, só se afoga, né. Eu poupei ali a minha energia e tal, a última rampa, eu acabei nem saltando, tinha várias pessoas pulando e quebrando o quadro lá, e era uma sessão de três rampas no final, e as duas primeiras eram bem grandes. E eu falei pra mim mesma, antes de competir, falei, cara, se eu chegar cansada nessa rampa, eu vou deixar de lado, eu vou passar, porque eu quero chegar inteira em casa. Geralmente eu não faria isso, eu já tentaria pular de qualquer forma. Mas quando eu tava na largada, eu consegui, assim, conscientemente, estar totalmente sob controle da minha respiração do início ao fim. Chegou no meio da pista, era uma parte super inclinada, e que geralmente eu cansava demais. Então, a respiração, ela oxigena o teu cérebro, tu consegue ter uma coordenação melhor, mas também oxigena a tua musculatura, então eu tenho pouca energia. E eu, no meio da pista, eu tava, caramba, eu tô super bem, porque geralmente antes, se eu tivesse cansada, eu não conseguiria desenvolver tão bem a técnica. Eu ficava mais, tipo, segurando a bike pra não perder ela debaixo de mim, sabe. E eu tava super fluindo. A técnica chegou na frente da rampa, era impossível abortar. Pulei as três. A última rampa que eu não tinha pulado ainda, pulei sem pedalar, tranquila. Cheguei super cansada. Mas foi uma das provas que eu mais gostei do meu desempenho, porque ela foi muito dura, era muito longa, e através da respiração eu consegui poupar energia, né, e consegui ter um bom resultado. Então, foi daí que a respiração agora é, tipo, o meu... É... Tá comigo sempre, sabe. E é a primeira... O primeiro pilar aí da escola da Full Rider. Então, mesmo pra uma pessoa amadora, uma pessoa profissional, a respiração é extremamente importante, e eu busco compartilhar isso com todos que passam pela escola. Então, assim, na hora da descida, a bike tá em movimento, mas você tá parado, né. Então... Por isso da importância de respirar, porque se a gente tá muito mais rápido, a nossa decisão, ela tem que ser... A nossa tomada de decisão é muito mais rápida também. Uhum. E se a gente tá oxigenando, a gente consegue ter uma decisão mais precisa, né. Uhum. Então, às vezes, a gente tá um pouco ansioso, né, a gente tá um pouco, tipo, agitado demais na vida, a gente toma uma decisão, e no momento que a gente para e tá mais calmo, a gente olha pra trás e fala, putz, podia ter tomado uma decisão um pouco melhor naquele momento. Exato. Né? Então, na vida, às vezes, dá pra voltar e corrigir. Na bike, tomou uma decisão... Aí é o momento que você dá de frente numa árvore, o momento que você perde o caminho, o momento que você... Então, assim, tem que ser muito preciso, e por isso que eu gosto muito de me preparar e acalmar, né, porque quando a gente tá drenado, o coração vai a mil, né. Então, assim, o meu exercício hoje é eu me tranquilizar, então me baseio dentro do meu batimento cardíaco mesmo. Eu sempre tô com o meu relógio, tô vendo, sinto também que eu tô mais agitada, eu faço exercícios respiratórios pra baixar essa... E até mesmo fora da competição, no momento que eu vou pular uma rampa nova, passar uma parte técnica que eu nunca passei, e que é desafiadora, eu preciso me acalmar antes de ir. Né? Então, teve uma... Agora, faz alguns anos já, eu mando o backflip, né, que é... Ah, que legal. Faziam três anos que eu não mandava o backflip, eu comprei uma BMX e fui no quintal de um amigo, ele tinha uma rampa lá, e a rampa era perfeita pra mandar o backflip. E eu tinha acabado de pegar a bike. E aí eu... Nossa, eu tô com muita vontade de mandar o backflip, e aí nesse momento meu coração foi a mil, e eu não contei pros meus amigos nem nada, eu fiquei lá em cima respirando, tentando, exercício, respirando e tal, tentando baixar, eu gosto de baixar a minha drena, sabe? Porque daí ali é um momento que eu converso com o meu medo, deixo ele de lado, e vou com a minha confiança. E uso muito o exercício também de visualização, né? Antes de ir. Então eu me preparo, tento baixar totalmente essa euforia, e aí eu fui com a confiança e mandei uns 30 backflip aquele dia. Então, assim, eu vejo, eu já vi atletas, amigos meus, que preferem ir drenados, preferem ir na loucura, com sangue nos olhos. Tipo, eu já não. Eu gosto de minimizar os riscos, né? Tipo, entender realmente qual que vai ser o movimento, porque se é muito rápido, eu preciso ter isso bem integrado em mente, né? Então, eu acho que através de, né, de um bom treino, de uma boa persistência, dessa resiliência, de saber que você não está 100% o tempo todo, mas também reconhecer qual que é o terreno que você está indo enfrentar, né? Uhum. Ajuda muito. Então, é, essa é a minha experiência em relação, em relação ao downhill, né? Antes, antes de uma competição, então, pra você é melhor ouvir uma música calma, uma música, sei lá, uma música clássica, do que ouvir um heavy metal, um Metallica, por exemplo. Depende. Pra te deixar naquela, pra te deixar naquela pegada. Eu gosto muito de ouvir música de bike, assim, referências de músicas que estão em filmes de bike. Ah, tá. Porque cria aquela associação que te, que te anima, que te empolga. Como eu fiquei empolgado com o teu vídeo ontem, que eu falei pra você, né? Vou colocar um link pro vídeo aqui no, no post lá no meu site. Legal. Pra quem quiser ver, porque, cara, aquele vídeo lá, música, é legal, a minha filha Nina, né? Que estava ontem com a gente na hora de fazer o teste. Eu mostrei pra ela depois, ela adorou, ela adorou. E a música faz uma parte importantíssima, né? Nas imagens que a gente está vendo ali, né? Eu gosto de uma música animada, não tão parada, tá. Mas também não tão agitada, mas uma música que me deixa empolgada, né? Então, esse é, meu ritual assim, é claro, acordar, fazer uma prática de yoga, né? meditar, fazer um treino, um aquecimento bom de mobilidade, dinâmico, e, e aí, o aquecimento em cima da bike. Mas na hora da largada ali, eu tô o tempo todo focada na minha inspiração, e, tentando me manter calma. E, assim, é incrível como é o meu desempenho quando eu faço esse exercício, sabe? Então, é, isso é a forma de tanto eu largar, né? Numa competição, como também eu enfrentar algum obstáculo que eu ainda não conheço. Uhum. Me tira uma curiosidade, é, você falou, né, que você estando com a mente arejada, e você estando, é, controlando a tua respiração, você tá em controle, isso te ajuda a tomar decisões mais acertadas de qual linha seguir e tudo mais. Eu imagino que, pra cada competição, pra cada pista que você, é, vá, vá descer, as pistas mudam, você possa ficar ali durante um dia, dois dias, x dias antes, repetindo aquela pista, é, várias vezes. Na hora do vamos ver, na hora de encarar, é, o downhill, ou o forex, o que quer que seja. Forex muda um pouco, porque tem mais gente, mas o downhill, que você tá sozinha, não é mais uma questão de você já ter experimentado todas as possibilidades daquela pista, e você executar aquilo que você já, eu imagino, treinou várias vezes, olha, então naquela curva eu vou por aquela linha, naquele salto eu vou por aquele, é, não é muito mais de você conseguir executar, e claro, né, na sua máxima velocidade, já que é uma prova contra o relógio, mas você seguir aquilo que você já, exaustivamente, treinou e tem mentalizado? Sim, sim, total. É, a gente tem, a gente pode, é pouco tempo de prática, que acaba que a gente precisa subir de lift, tipo, demora, tem fila, então geralmente você faz algumas decisões, mas, a memorização da pista, ajuda muito, né, nesse processo, depois, o meu papel seria administrar só, né, a emoção ali, durante aquele momento, até. E não errar, claro, né, porque você sempre tá sujeito a, sem querer pegar uma, enfim, errar, sair do, e não errar, mas assim, você tem que estar pronto também, pra saber que o erro, ele pode acontecer, e você pode muito bem recuperar, mas você também tem que estar preparado, pra, tipo, não, não ser levado pela emoção, sabe, assim, às vezes a gente erra, e daí, tipo, putz, aí já, se não tem esse discernimento, acaba errando mais, né, depois você quer ver. É, é. Então, assim, tem que estar com a mente aberta, eu acho, e ficar bem preparado, ter as linhas já bem escolhidas, né, pra ali, no momento, você só focar no que precisa ser feito. Uhum. Voltando um pouco na tua história, você começou a andar de BMX, foi influenciada ou motivada pela pista que o Raveli construiu em Itu, e aí você foi, né, participando das competições, foi tendo apoio, foi tendo resultados, e você foi, enfim, continuou naquele, naquele fluxo, né, no flow, de estar cada vez mais envolvida com a bicicleta. E você, claro, você foi crescendo, né, passou por todas as fases da tua adolescência, a fase de um jovem adulto e tudo mais. O que que fez você, você largou os estudos, pra poder viajar, pra poder competir, mas, o que que você pensava naquela época, que a bike poderia te trazer, ou como é que foi essa decisão de ser uma, uma ciclista, uma biker profissional, né, porque eu imagino que pra tua mãe, não deve ter sido muito simples de aceitar isso, houve conflito, você teve que, né, que batalhar pelo teu, pela tua vontade, você se arrepende disso, ou você não se arrepende, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque, fazendo, sendo mulher, infelizmente, né, ainda a gente tem que falar disso, e eu quero abordar esse assunto mais pra frente ainda, né, sendo mulher, praticando uma modalidade, que não é tão conhecida, naquela época o mountain bike, não é, não tinha a exposição que tem hoje, né, graças aí ao, ao Avancine, e todo mundo que tá aí, é, vindo junto com ele, mas, em BMX, em Downhill, em Forex, é menos conhecido ainda, né, são modalidades, né, o BMX não, mas são modalidades do mountain bike, mas são modalidades, vai, bem menos, que tem muito menos holofotes, é, jogado sobre elas, né, iluminando elas, então, como é que foi isso também, né, você sendo uma, sei lá, provavelmente você foi uma das pioneiras, eu queria que você falasse disso também, eh, tendo que vencer também esses pré-conceitos, e sendo, eh, e, e escolhendo uma profissão que, não existe, tecnicamente, não existe, porque nunca ninguém fez, não era viável viver disso, como é que foi isso pra você naquela época? Naquela época, Michel, eu acho que, eu nem clicava nisso, assim, eu queria só pegar lá, eu nunca me imaginei, tipo, morando em outro país, nunca tinha me imaginado sair do país, eu acho que foi mais pelo amor da Baia, sabe, pelo que ela fazia, eu me sentia, eu me sentia bem, né, Aham. Então, por mais que o começo foi muito erro e acerto, erro e acerto, tipo, sempre aprendendo ainda, né, a pedalar, aprendendo ainda, a, a me adaptar nessas modalidades, que eu agradeço muito que eu comecei no BMX, porque me deu essa, essa bagagem, sabe, de, você tem que ter mais habilidade, né, pra conduzir uma bike que não tem suspensão, tem, é aro 20, é, freio só, então, mas, quando eu comecei a competir o mountain bike downhill, que eu me apaixonei, porque, eu nunca gostei muito de, assim, o BMX, eu até, me empolguei, tinha bons resultados, isso me empolgava a continuar, até quis muito me preparar pras Olimpíadas, né, mas esse contato com mais pessoas, né, esse braço-braço, é, pra mim, é uma coisa que não me atrai tanto, sabe, Aham. Eu sou sempre a pessoa que vai tomar no meio, Você não curte essa história de estar disputando espaço, né? Eu não curto, e geralmente eu tomo no meio, então, eu me identifiquei muito com o Downhill, porque é individual, então é você contra você mesmo, mas eu nunca tive, assim, em mente, tipo, nossa, eu quero ser atleta profissional, né, eu quero fazer disso, a minha profissão, mas eu fui, fui tendo oportunidades, né, oportunidades, viajar aqui, viajar ali, fazer as competições, fui ganhando as competições, ganhando esse destaque como atleta, e aí eu só continuei fazendo, claro que ali, em 2012, eu comecei a focar mais como atleta, e eu via que tinha uma oportunidade de eu ganhar dinheiro com isso, e poder viver no esporte, e aí, eu mesma era minha própria empresária, então eu mesma, essa apresentação que eu te mandei, eu mesma que fiz. Ah, legal. Eu comecei já a estudar marketing, mesmo que, né, eu tive que deixar os estudos ali, por conta da bike, eu sempre fui autodidata, e buscando conhecer mais, sobre marketing, sobre business, né, sobre formas com que eu pudesse fazer parcerias com marcas, né, e a gente pudesse se ajudar mutuamente, então, isso fazia com o Facebook e faz até hoje, com que eu viva do esporte, mas eu acho que nunca foi algo que eu planejei, sabe, foi algo que eu fui no flow mesmo, assim, fui, então, eu acho que foi realmente pelo amor. E teve conflito dentro de casa? Minha mãe no começo, mas bem no começo, assim, hoje ela ama, ela fala que se ela ganhar na loteria, ela vai fazer um bike party. Caramba, ela gosta mesmo, né, quer dizer, ela gosta de você mesmo, ela te entende mesmo, ela gosta muito, e assim, o BMX na época era muito legal, era maior a cena de atletas do que é hoje, então, assim, a gente tinha apoio da prefeitura, tinha ônibus pra ir pras competições, minha mãe amava, né, porque ficar na arquibancada, dando comida pra mim, cuidando de mim e tal, e até hoje, quando acontece alguma prova ali próximo de tu, ela vai assistir, mesmo que eu não esteja lá. ela virou fã no final das contas, mas no começo era muito difícil, né, ontem mesmo, eu conversando com a Bianca, a gente passou ali na rua de casa, e eu falei, caraca, essa foi a bicicletaria, que eu fiz o primeiro rolo, troquei meu Super Nintendo, por um jogo de rodas, faltava várias coisas, que eu comprei um quadro Pro X, na época, de BMX, e foi super duro pra minha mãe comprar esse quadro, sabe, custa 100 reais na época, e foi uma luta pra conseguir, eu tinha o quadro na mão e não tinha as peças, e aí fui, e queimei o meu Super Nintendo, com um cara que era super roleiro, ótimo, e ali eu comecei a focar mais no BMX, então, realmente, assim, eu me encontrei na bike, isso fez com que eu continuasse, e abriu muitas portas, então, a primeira prova internacional que eu fiz, foi no Alparaíso, Cerro Abarro, Chile, uma das primeiras provas, em 2008, fui até com o Johnny Fornari, na época, e fui conhecendo outras pessoas, nessa época, já tinha o André Lacondegui, alguns atletas lá, convidados, pessoas que, eu assistia filme, e era extremamente fã, então, antes do rolê de bike, eu sempre assistia filme de bike, antes de sair, então, acompanhei todos os New World's Order, da vida, e estar ali competindo, com atletas, que eu tinha uma imensa admiração, foi me abrindo os olhos, para, pô, eu quero continuar fazendo isso, né, então, eu fui percorrendo aí, um caminho, que me desse, essa estrutura, para continuar fazendo. E do ponto de vista prático, como é que você encarava, essa profissão, como é que eram estruturados, os seus treinos, você tinha um treinador, porque também, não é uma coisa tão, pelo menos, eu não acredito, que seja uma coisa tão convencional, e tão simples, de você conseguir, né, porque, você tem que ter lugares, adequados, para você, treinar, e eu acho que é muito mais difícil, você arrumar, né, você falou para viver, qualquer pista, que tem uma descida, tem um downhill, mas uma coisa, uma descida, né, sei lá, da pista lá, que o Avancini construiu, com o pai dele, no ano passado, a gente via as descidas, são muito curtas, né, são desafiadoras, mas são muito curtas, uma coisa é uma pista de downhill, uma coisa é uma pista de cross country, como é que você estruturava, eu vi no teu Instagram, várias vezes você nadando, fazendo fotos da piscina, dizendo que fez um treino, eu vi você remando, né, você faz, ou fez highline, malabarismo, com, com, não sei se eram aquelas, é, coisas que pegando fogo, aquela corda, não sei como é que chama, né, que você ateia fogo, enfim, é, como é que era estruturado, né, e como é que você, autodidata, é, se organizava para ser uma, uma atleta profissional de downhill, de nível mundial? Desde, é, desde 2008, que foi quando eu comecei a competir, né, internacionalmente, eu sempre busquei treinadores, eu tive muitos treinadores, nessa, nesse tempo, e nutricionista, eu, eu, eu sempre soube, engraçado, quando eu, eu não tinha esse suporte antes, né, então, não tinha muito essa visão também. Claro. E, eu era de Tua, em Sorocaba, a equipe de Biscross, era muito mais profissional, e eu lembro, que a, que é até a avó da minha amiga, a avó da Mayara Pérez, do Nascida, maravilhosa, que era, presidente, né, do time ali de Sorocaba, não lembro se era ela, que pedia isso, mas eu lembro, que todos os atletas de Sorocaba, não podiam tomar Coca-Cola, refrigerante, não, e comer fritura, e a minha casa, da minha família, é super tradicional, minha família come bem mal, tipo assim, aquele arroz, feijão, e mistura, e é isso, então, eu tirei o refrigerante, desde aquela época, não tomo refrigerante até hoje, e sempre busquei, tipo assim, puta, eu quero me alimentar melhor, né, então, sempre busquei profissionais para me auxiliar nisso, adicionista, um preparador físico, fiz um tempão com o Cadu Colasco, incrível, ele me, legal, me orientou bastante tempo, técnico, então, em 2012, eu quis ir para a Califórnia, para fazer a preseason lá, eu sabia que todos os atletas fariam a preseason lá, eu fui para lá, e busquei outros treinadores lá também, então, depende muito da época, mas eu sempre tive treinador, nutricionista, passo todo ano, né, num médico para fazer os exames que precisam ser feitos, eu estava sempre atenta, se eu estou tendo a suficiência, se eu estou saudável, se o meu treino está em dia, mas, o treino técnico, que é algo que, hoje, eu, eu treinadora técnica, focada mais na técnica de pilotagem, não só no preparo físico, se eu tivesse esse suporte na época, seria completamente diferente, até por isso, eu quero fazer uma Copa do Mundo, talvez esse ano, para eu ver como é que eu estou com o nível das meninas, porque eu não vi a técnica de pilotagem, como eu vejo hoje, sendo fundadora da Flow, e isso é algo que ainda está bem devagar, não tem muito, e faz toda a diferença, ainda mais que o Fudal Mundo, faz toda a diferença para o cross country, mesmo que a descida seja mais curta, é importante você descer um melhor desempenho, para poder poupar energia para a próxima subida mesmo, então, mas, infelizmente, não tive esse treinador na época, mas, fiz isso, e aí, eu mesclo muito, por isso que eu faço, os exercícios de equilíbrio, slackline, se os ciclistas soubessem, todo mundo faria slackline, tá? Ah, é? Olha o segredo. É impressionante a similaridade, porque na bike, a tua estabilidade, ela também está nessa região aqui, né, do teu tronco, então, então, assim, andar na linha a pé, né, que é o slackline, é muito parecido com o que você, você andando alinhado na bike, né, só que na bike, a gente tem pneu grande, a gente está a quatro apoios, né, com as mãos no bidão, pé no pedal, freio hidráulico, suspensão, então, tipo, corrige muito, mas eu diria que 95% das pessoas que eu atendo não tem a estabilidade básica, então, o slack acaba te ajudando muito isso, e ajudando também nessa questão da emoção, sabe, de você estar tranquilo, de você estar sobre um ponto super pequeno, né, o highline, por exemplo, está lá no meio do penhasco, mas o que manda é realmente como você está se sentindo, né, então, se você consegue relaxar, está alinhado, soltar bem o peso ali, está oxigenando, é como se você estivesse andando numa pluma, assim, sabe, malabarismo também, trabalha muito a coordenação, reflexo, muito reflexo, é, e o próprio yoga, acroyoga, eu faço, é, essa prática com outras pessoas também, né, acroyoga é de acrobático, você tem várias fotos também, né, fazendo, é, acrobacia, acrobacias, é, na praia, nas pedras, sabe, eu amo, eu amo macaquear por aí, seja em cima da bike, ou fora da bike, e isso acaba, enfim, ajudando muito, né, então, hoje, é, eu quero, eu ainda não sei qual Copa do Mundo eu vou fazer, mas o meu preparo, vai ser, bike elétrica, escalada, de boulder, na academia, Ah, eu vi você fazendo boulder também, é, por causa dos antebraços, né, cara, boulder, não, assim, slack escalada, se os ciclistas soubessem, todos fariam, principalmente no downhill, eu não sei o que eu fiz, pra eu, é, não escalar antes, porque assim, o preparo físico que você ganha de dedo, assim, mesmo, a escalada trabalha o teu corpo inteiro, mas, essa resistência que você ganha da mão, assim, né, de agarra, é, faz toda a diferença, porque na pista de downhill, você fica freando, e isso consome muito a tua mão, eu não sentia antebraço, não sentia perna, eu sentia meus dedos, no downhill, então, a escalada, eu imagino, ajuda muito, então, hoje, eu sou, me classifico como montanhista, eu gosto de fazer todos os esportes na montanha, então, pra eu pegar minha bike, nessa viagem específica, eu não tô com os equipamentos de highline, de escalada, mas, geralmente, eu vou pedalar e já levo tudo, porque eu sei que, em todos os lugares que for pedalar, tem as três opções, mas, eu acho super importante, esse acompanhamento com o profissional, então, isso, sendo atleta, e tendo um destaque legal, eu também, consegui fazer parcerias com treinadores incríveis, e, e aprendi muito, assim, me ajudou muito, né, no esporte. Essa, essa, essa perspectiva, né, que você falou aí agora, do, uma montanhista, e, e, e praticar essas diversas modalidades na montanha, é, nunca tinha me ocorrido isso, né, mas, o mountain bike, pelo próprio nome, né, é, e especificamente o downhill, é uma modalidade, acho que a gente pode, é, enquadrar como uma modalidade de montanha, né, por razões óbvias, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, recebi já alguns montanhistas aqui, mas nenhum deles me falou que usa a bicicleta também como uma das modalidades pra, pra praticar na montanha. Você, né, desde, desde a sua vitória lá em 2006, no, no GP do Raveli, do Slopestyle, até, mais ou menos 2015, 2015, 2016, você fundou a Flow, você teve esses diversos títulos, mas, eu tenho impressão, talvez pela importância, né, do, do Sea Otter, que você ter sido campeã do Dual Slalom lá em 2014, foi um título muito importante, foi esse o que você considera o mais relevante de todos os que você teve até hoje, Lua? Não, lá também, é um evento muito importante, mas... qual foi o mais importante? Se dá pra nomear aí um, escolher um. O mais importante, pra mim, é difícil. Não foi de campeã pan-americana? Dar o Taxco, o Darro Urbano em Taxco, no México, pra mim foi um dos mais incríveis, com certeza. Te deu o que? Mais prestígio? Te deu nome? Te deu fama? Te deu grana? Te deu satisfação? Um pouco de tudo? Ah... Eu acho que mais satisfação, sabe? Foi uma prova super difícil, assim, técnica pra caramba, eu... tava com o meu ombro bem zoado, acabei até deslocando ele na prova e tal, mas mesmo assim, eu consegui saltar todas as rampas, fiz todas as descidas, e fui uma das primeiras a pular as rampas, então... pra mim foi muito incrível, porque é um evento que foi tirado das mulheres, então, vamos falar disso já. Infelizmente, naquele ano, eu até puxei uma amiga minha americana, ela acabou caindo numa rampa lá, quebrou a clavícula e tal, e realmente naquela época, eram menos, o número era menor de mulheres que já mandavam muito, pelo menos as que estavam no meio, porque eu acredito que as mulheres incríveis fiz por aí, naquela época mesmo. Mas, eu era a única mulher, tanto no Valparaíso, como no Daltaxco, que saltava todas as rampas. Então, tinha mulheres participando, mas a maioria desviava de algumas rampas, então não zerava a pista inteira. E eu fiquei muito feliz de zerar, eu tava até com o B Cruz nessa época, e eu tava indo, e o B já é, já sobe na bike, e desce, ele não pensa muito. E eu, e pra mim foi ótimo também, porque eu, era uma coisa que também não tinha que olhar muito, era mesmo tentar, tentar passar aquele obstáculo, e, e a gente foi até na frente do Nicole Muley, que é um americano, e tava lá, e ele tipo assim, caraca, né, eu tô aqui tremendo ainda, nem decidi ir, e ela já foi. Então, pra mim, mais foi a satisfação, assim, de, tipo, de poder tá lá, de fazer, ter feito um evento incrível, é, e sinto muita falta de dar um Rio Urbano, então acho que é um pouco por isso que eu acabei escolhendo o Daltax, mas tem o Pan-Americano, e tem também o Mundial, né, São todos títulos grandes, né, assim, vultuosos, né. Como é que esses títulos, como é que, como é que você administrava isso, como é que você lida com a competição, e lidou, e lida com a competição, olhando agora em retrospecto, porque você também, né, você se considera uma, uma free rider, né, acho que você talvez sempre se considerasse, ou, né, fluindo aí do, do Downhill pro, pro Forex, é, as manobras, a produção de vídeos, e tudo mais, você disse, acho que não foi no, no podcast da Vivi, né, que você gosta de se divertir, é, com a bicicleta, a bicicleta é diversão, pra você, e, só que as competições, são diversão, mas é uma diversão, onde você também tem, a seriedade, se tem a competição, e tudo mais, é, como é que você, enxerga hoje, esse período aí, que você teve todos esses títulos, e, e a diversão, porque, talvez, pelo que eu entendi, eu não sei se você falou isso, no, no, no MTB Pass, é, foi uma hora também, que você falou, cara, eu tô precisando, me divertir, eu tô precisando, olhar de uma maneira diferente, essa questão, da minha relação com a bicicleta, e aí você partiu, aí, pra sua empreitada também, do, do Flow Ride, pra poder compartilhar todos os seus aprendizados, e talvez, aí já é uma interpretação minha, poder voltar a, a, a ter uma conexão, que você já tinha tido com a bicicleta, e por algum motivo, eventualmente, ela foi se perdendo, é, como é que, como é que é isso, pra você, como é que foi, né, a relação com tantas vitórias, com tantos desafios, e, e o prazer, o puro prazer de, de pedalar, né, pelo prazer que, te deu ali, desde os quatro anos de idade, sem a rodinha. Sim, é, depois que, a coisa começou a ficar mais séria, né, é, realmente, né, cai a ficha do tipo, putz, essa é a minha profissão, né, o que eu preciso fazer é ganhar, é, fica mais difícil, realmente, então, eu acho que, depois de alguns anos competindo, e viajando, que comecei, é, eu tava super dentro, da competição, então, sempre trabalhando esse mindset, de competidora, né, tipo, em busca da vitória, mas, depois de um tempo, começou a ficar um pouco mais cansativo mesmo, né, tipo, comecei a perceber que, ah, todas as viagens que eu tô fazendo, eu mal consigo visitar onde eu tô, porque era, tipo assim, hotel, pista, pista, hotel, almoço, tipo assim, comer, dormir, descansar, e recuperar, é, então, mas sempre tive noção disso, do tipo, pô, eu já tô aqui competindo, me coloquei nisso, né, nesse lugar, eu preciso buscar diversão, no Downhill, como não tem outra pessoa do lado, é mais fácil a gente, né, tipo, entrar nesse estado do tipo, não tem tanta pressão do lado, né, largou, é o momento de você, né, se divertir descendo, acaba saindo um pouco os pensamentos da mente, é aquele momento que você fica com a mente mais vazia mesmo, e consegue se divertir, porque pra mim qualquer descida é divertida, né, mesmo que eu esteja dentro de uma competição, mas eu acho que no final ali que eu decidi, né, tipo, percorrer um outro caminho, sair um pouco das competições, foi no momento que eu já tinha me dado conta que a bike tava, a imagem da bike pra mim tava ficando diferente, então eu tive que mudar. Mas é um processo, né. Então, e como é que foi esse processo, assim, foi uma coisa que aos poucos foi te gerando esse, o estresse, né, o estresse no sentido também positivo da palavra, né, vai te tirando, vai te dando esse desconforto, essa sensação, eu preciso render, eu preciso produzir, as marcas te apoiando, você teve patrocinadores grandes como a TNT, acho que a Oakley, né, que eu vi nos teus vídeos, marcas grandes te apoiando, e você tendo que, enfim, né, dar retorno pra eles, afinal de contas é um trabalho, né, é uma troca, né, foi um processo, foi uma coisa que de repente, chegou um momento, você falou, ah cara, isso aqui acho que agora eu tô afim de fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo também te dá aquela insegurança, né cara, peraí, mas o que que eu vou fazer? Isso aqui é o que eu sei fazer, qual é o caminho que eu vou achar, pra continuar próxima da bicicleta, viver disso, ganhar dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo, como é que foi esse processo? De primeira, assim, eu não sabia, eu tava um pouco perdida, assim, tá, vou parar de competir, e aí eu vou fazer o que? Mas você foi construindo ele na tua cabeça, ou chegou um belo dia que você atinou, tipo, ah cara, isso aqui não tá mais tão legal pra mim? Eu pergunto isso, porque pra mim, foi uma coisa que aconteceu meio que de uma hora pra outra, sabe, chega um momento que eu falei, cara, agora que eu tô percebendo que eu não tô mais afim de, não tô mais com aquela adrenalina de competir, então se eu não tô com aquela adrenalina, por que que eu tô fazendo isso? A gente vai pela adrenalina, pela emoção, pela, né, e aí de repente eu falei, cara, não quero mais e, enfim, e larguei. Como é que foi esse processo pra você? Pra mim demorou um pouquinho mais, assim, até porque, assim, eu já tinha um caminho meio que, né, não fácil, mas tipo, já o comum, né, que eu já fazia, então, como eu não tenho, né, essa estabilidade de, tipo, ah, vou mudar, eu preciso planejar bem direitinho pra eu conseguir, de fato, né, executar, então, é, eu tinha voltado pro Brasil, tava com vontade de morar aqui e tal, não deu certo, não achei um lugar que eu me adaptasse, voltei pra Califórnia, e aí eu ia seguir uma jornada com o Eduardo Arruda, que era meu irmão, e na época a gente tinha a mesma vontade, de difundir mais o esporte no Brasil, através de construção de pista, e através de compartilhamento das técnicas, não tinha muito claramente essa parte do bike school ainda na época, mas a gente falou, cara, vamos pra Califórnia, vamos pegar a experiência, e a gente volta pro Brasil, e introduz isso aqui, e aí eu fui encontrar ele no Ciorer, e a partir do Ciorer, a gente ia seguir viagem, e ir atrás de experiência, e eu quebrei a clavícula lá no Ciorer, e isso fez com que eu voltasse pro Brasil, conhecesse Floripa, e ainda eu gosto de, depois de uma lesão, eu ir pra um lugar tranquilo que me faz bem, pra eu entender o que eu preciso aprender com aquela lesão, e aí foi que caiu a ficha do bike school, e realmente, assim, eu, engloba muita coisa, na verdade, o bike school, algo que pra mim foi bem difícil, era não ter esse suporte, sabe, tipo, até hoje são poucos os atletas, que tem um suporte, que vai motivá-lo a crescer, a persistir, a continuar nesse caminho, né, então, tipo, o que tinha me cansado, não era nem tanto treino, mas sim, essa espera, né, de tipo, só de resultado bom, e às vezes você tem uma lesão, e não tem aquele, né, não tem aquela, aquela questão humana, assim, né, de tipo, pô, mas como é que você tá se sentindo, tá precisando de alguma coisa, ninguém vai ali te perguntar, né, todo mundo te pedindo, ah, infelizmente, você vai ganhar, a gente tá, tipo, tá sempre recebendo essa pressão de fora, mas pouco suporte, pra, pra continuar fazendo isso, então, pra mim foi ótimo, ter acontecido, no momento eu tava, caraca, eu do lado, das atletas que eu, assim, que eu amo, tinha diminuição incrível, eu queria muito competir do lado delas, 10 minutos antes do treino, eu vou e quebro minha clavícula lá treinando, dois lá, e aí, no momento, eu tava, né, tipo, como assim, não entendendo nada, depois eu fui ver que aquilo foi fundamental pra me trazer pra Floripa, e, e essa escolha foi uma das melhores que eu fiz, porque, assim, eu amo, é, o propósito da Floride, é exatamente essa conexão de tudo, na Floride a gente tem esses pilares, né, respiração, movimento, a técnica de plantagem, a alimentação, e a sustentabilidade, então, foi uma forma de eu conectar tudo, tanto o esporte, como o autoconhecimento, com o amor pela natureza, eu poder retribuir, né, de alguma forma, e ainda compartilhar isso com mais pessoas, pra que, né, todos nós comecem a olhar pra isso, que acaba ajudando muito no próprio desempenho, mas também, na nossa vida aqui na Terra, pra continuar. Exato. Quer dizer, então, que a gente, a gente pode dizer que a Floride surgiu da clavícula quebrada, sua clavícula direita quebrada. É, exatamente. Eu comecei a dar aula em 2012, meu primeiro aluno foi aqui do Brasil, Cris, isso é incrível, e aí, depois, na Califórnia, eu morando lá, eu treinava algumas pessoas, pra competição mesmo, atletas, né, buscando se profissionalizar. Então, mas ainda tava com o meu foco totalmente na minha carreira, então era muito esporádico, assim, pessoas que me procuravam mesmo pra treinar, e aí foi em 2016, que daí eu decidi fazer isso pra vida. E aí comecei fazendo em Floripa, e já comecei a escrever a metodologia, né, todos esses pontos aí, que são fundamentais pra melhorar o desempenho de qualquer atleta, mas a gente visa muito isso que me dá mais tesão de estar na flow, sabe, porque eu não viso só performance, eu viso também saúde, sabe, então a gente tá em cima da bike, e provavelmente todo mundo que gosta da bike, que é ciclista, quer andar de bike pro resto da vida, né, então é muito importante você tá saudável, né, mas paralelamente a performance também, então, tipo, os dois estão por igual, e isso é pra mim, é meu, é o meu, eu posso falar, é o meu, não sei se é malato, mas é a minha motivação pra viver, sabe, o seu propósito de vida, o seu propósito de vida. O que que te, o que que te torna uma pessoa, é, boa em compartilhar o que você aprendeu, assim, o que que, o que que você foi, é, somando e vivendo ao longo, né, da tua carreira inteira, da tua vida, né, porque, você andou de bicicleta desde os quatro, que, que te deu essa, essa perspectiva, de poder passar esses seus conhecimentos, e ensinar as pessoas, né, você poder transferir o que você aprendeu, muitas vezes, de uma maneira mais prática, mais direta, pra, é, criar atalhos, pra que as pessoas não precisem pedalar, né, sei lá, trinta, vinte e oito, vinte e sete anos, é, como você, pra, pra poder chegar onde você chegou, né, o que que, o que que te dá, esse diferencial, assim, o que que você tem, o que que você enxergou, ou quem é que também, te ajudou nessa, nessa decisão, de falar assim, cara, Luana, você, meu, começa a ensinar as pessoas, você é assim, você é assado, você aprendeu isso, você faz assim, porque também não é uma profissão comum, né, assim, ah, eu ensino as pessoas, a terem técnica, a terem o flow, pra poderem desempenhar, como fez, como tem o, o, o cadeira, né, aqui em São Paulo, na escola dele, na cantareira, né, de onde que vem isso, o que que você tem, que você consegue passar isso, pros seus alunos? Eu acho que empatia, né, empatia é muito importante, mas, eu via, assim como eu vim do BMX, eu tenho esse olhar um pouco mais crítico, em relação à técnica, sabe, em relação à estabilidade, eu, eu sofri muitos acidentes sérios, já resgatei várias pessoas que tiveram acidentes sérios, e, e ela é um esporte de risco, né, a gente tá na montanha, do lado de vários obstáculos que podem, de fato, até, tirar a nossa vida. Então, eu acho que, essa, em vendo, esse tanto de atletas, sem muita conexão com a bike, me deixa muito agoniado, por elas, sabe, tipo, eu sou um pouco assim, eu sou bem coletiva, sabe, tipo, é exatamente isso que eu falei ali no podcast com a Vivi até, que eu queria parar de treinar, aliás, eu queria, tipo, colocar todo o meu esforço pra ter benefício pra mais pessoas, e não só pra mim, e, e eu acho que foi, foi disso realmente, de eu querer, pela empatia, de eu querer ajudar, de eu querer compartilhar o que eu sei, e eu acho que na parte de técnica de pilotagem, um atleta de downhill, tem um bom desempenho descendo, tem um pouco mais de propriedade pra ensinar, né, então, acaba que, nas outras modalidades, o tempo de treino acaba ficando mais no preparo físico, e não tanto na técnica de pilotagem, como a gente faz downhill, o próprio free ride, a gente tá realmente focado na técnica de pilotagem descendo, isso fez com que eu abrisse os olhos, e, ter essa vontade de compartilhar com o máximo de pessoas, né, então, que além de você ganhar esse preparo e andar mais seguro, tu consegue também, encontrar mais diversão, curtir, né, curtir a pedalada, tem muita gente que pedala tenso, né, que não relaxa em cima da bicicleta, isso hoje em dia, com a popularização do ciclismo, né, do pedalar, de uma maneira geral, a gente percebe, seja naquele, naquela pessoa que só pedala no domingo, pra fazer um pouquinho de atividade, tomar sol, seja no, nos ciclistas, triatletas, que a gente encontra aí aos montes, em Florianópolis, você deve, é, conhecer diversos, mas que parece que não estão relaxados em cima da bicicleta, e aí talvez deixem de aproveitar uma coisa prazerosa, que é o ato de pedalar, independente do desempenho, né, e talvez o ciclismo hoje, não sei se o mountain bike, mountain bike, talvez um pouco menos, mas o triatlon e o ciclismo, dá a impressão que as pessoas estão muito pautadas no desempenho, né, nos watts, nos cons, nos, né, nas medalhinhas, e no reconhecimento instantâneo do Instagram, que eles vão receber por terem feito um tempo X, e talvez tenham deixado de lado, nunca tenham tido o prazer de pedalar, pelo, pelo ato de pedalar, pelo que representa a bicicleta, pelo menos é essa impressão que eu tenho, ah, e você também conseguiu uma maneira de, 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 de poder ganhar dinheiro, é, e não competindo, representando uma marca pra ganhar títulos, né, é, a hora que você idealizou isso, foi, foi também com, com o Edu, que você idealizou, que você criou a Flow, foi isso? No começo a gente ia fazer junto, né, com a Ruta, aham, aham, mas, aí depois a gente decidiu separar, ele ficaria, é, mesmo na parte de construção de piscis, ah, tá, e aí eu separei, criei a Flow, hoje eu faço, é, eu faço consultoria, né, de construção de piscis, de construção de bike bike, mas eu não faço a construção exatamente, entendi, então, eu acabei seguindo pra, pela escola mesmo, era bem por essa vontade aí mesmo, Michel, e eu criei a metodologia pra ser, pra todos, sabe, porque eu acredito que, a bike seja uma ferramenta de autoconhecimento, e também, uma boa ferramenta pra você se superar a cada dia, sabe, então, eu via muitas pessoas, assim, não acreditando nelas mesmas, e aí eu encontrei, através da Flow, que a bike poderia ser uma forma, de, de, dar mais motivação pras pessoas, e trazer que, de fato, elas, elas podem, sabe, o que você quiser, é possível, né, então, claro que tem várias etapas pra você conseguir, mas é possível, então, a bike foi, foi algo que, eu, eu acho incrível poder, né, ajudar as pessoas, através da bike, então, a gente tem até, o programa Bike for Life, que seriam pra pessoas que têm traumas, Parkinson, autismo, Ah, puxa, é, isso é muito legal, que ideia sensacional, cara. Então, assim, eu, a gente busca, atender vários públicos, né, através da bike, então, eu, encontrei fazendo isso, e ainda, feliz da vida, por ser junto da bike, e além disso, a escola tá crescendo, eu acho, e assim, é muito massa poder ver esse crescimento, esse trabalho, né, de, de instrução, vem sendo mais valorizado, as pessoas vêm reconhecendo o papel, né, dele, agora a gente tem a Laura ali perto, e tem outras pessoas se formando professoras, eu quero, né, expandir a metodologia pra, pra vários lugares, e isso abre oportunidade pra outras pessoas viverem na bike, né, e serem remuneradas por isso também. É, todo mundo, todo mundo sai ganhando, né, Luan, é, você que tá criando esse método, tá podendo compartilhar, claro, você precisa também da grana, mas você tá podendo também exercitar esse, essa, o Abílio Diniz, que, que, falou isso, não falou aqui na vez que ele passou no Endorfina, mas acho que num livro dele, é, que, o conhecimento não é nada se você não pode compartilhar, né, e é uma coisa que, soa meio óbvia, mas, às vezes é legal da gente expressar isso, né, cara, não adianta você ser uma super pilota, e ter experimentado tudo que você experimentou, e você não compartilhar, e se você conseguir compartilhar como você tá fazendo, de uma maneira estruturada, pra quem quiser, não só pras pessoas que tem o privilégio de te conhecer, e de ter você, é, num círculo mais próximo, é, fica muito mais legal ainda, né, e aí você agora, querendo expandir, você diz que, que já tem lá um, uma, uma, um bracinho ali na Dinamarca, né, que, que me chamou a atenção, né, em Ustrup, é, uma mini cidadezinha lá na Dinamarca, já é legal, você diz que tem clientes, né, em vários lugares do mundo, ou em diversos lugares do mundo, você, é, também tá ensinando, então, online, é possível a pessoa aprender, uma coisa que parece ser tão sutil, mas é possível a pessoa aprender online, queria que você falasse um pouco disso. É possível, possível, é, a Dinamarca, assim, eu tenho, alguns, realmente alguns atletas, em diversos lugares do mundo, mas a Dinamarca acabou sendo, né, um lugar da Europa, que eu tenho uma base, né, maior, e aí, eu tenho alguns, alguns alunos que eu acompanho online, então, eu faço uma planilha, é, de treino pra eles, vídeos, explicativos, mostrando exatamente, detalhe da técnica, eu até gosto online, Michel, porque, às vezes, eu tô lá, fazendo uma aula presencial, agora, assim, eu faço workshops, que daí eu mostro uma presencial, apresentação, e mostro um pouco do visual antes, mas se for na hora do treino mesmo, eu tô dando uma explicação pro aluno, às vezes ele tá imaginando algo, que eu não sei se é exatamente o que eu tô falando, né, então, o online, é perfeito, porque eu mostro o posicionamento exato, a diferença entre o posicionamento ruim, o posicionamento ideal, é, eu coloco um slow motion, ele consegue ver exatamente o movimento que eu tô fazendo, a transição, então, então, o trabalho online, pra mim, soa até um pouco mais efetivo, do que, propriamente, fisicamente, o físico, assim, presencial. Aham, presencial. É, então, no online, a gente consegue ver melhor a técnica, até porque não é numa aula que a pessoa vai conseguir desenvolver, às vezes ela precisa substituir um hábito antigo, então, isso demora mais tempo, então, as minhas alunas que recebem esse auxílio online, elas conseguem treinar por mais tempo, ela tem também um explicativo de como filmar ela mesma, pra eu poder ver, fazer um ajuste, dar esse feedback, né, então, consegue ser até mais proveitoso, né, o online. Entendi. A gente, a gente vai lançar um, é, um infoproduto pra aula online, pra, pra todo mundo aqui no Brasil, é, então, acaba sendo mais detalhado, realmente, né, cada técnica tem ali um, você vai conseguir visualizar melhor, e, e se visualizar melhor também. Uhum. Então, a pandemia acabou colaborando, né, com muitas pessoas que já tinham esses projetos, ou em andamento, ou, em fase de, 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 de colocar no ar, de fazer, é, a instrução, orientação online, né, eu não tô lembrando aqui agora, mas, teve, acho que, ah, foi a, a, uma fisioterapeuta aqui, famosa aqui de São Paulo, Raquel Castanharo, que tava com tudo certo pra lançar um, um curso online e tudo mais, de aulas de fisioterapia, e ensinar e tal, voltado pra corrida, e de repente veio a pandemia, puxa, ela já tava, né, ela já queimou a largada sem saber, e a hora que veio a pandemia, ela só se acelerou pra colocar no ar, e, e tá surfando essa onda até hoje, agora recentemente também vi uma, uma amiga minha também, que tá lançando um curso online, quer dizer, é, agora facilitou, né, fica um pouco mais simples, as pessoas entenderem que é possível sim, você ter aulas online de, de tudo, até de, ter consultas médicas, consultas com o psiquiatra, com o psicólogo, também dá pra aprender a andar de bicicleta, ou, ou, ou a evoluir, né, nessa questão de sentir a bicicleta, né, é, pra mim é uma novidade, mas legal você tá trazendo isso, é, e eu acho que é uma inovação, né, não sei se alguém faz isso aqui no Brasil, faz? Você tem concorrentes nesse sentido? Eu acho que tem, o Zoom faz, né, o Marcio, aham, o Freitinhas também de Minas Gerais, eles fazem, legal, mas o nosso vai ser um pouco diferente, né, aham, a gente traz as professoras, professoras diferentes, né, pra respiração, pra alimento, e aí a técnica de pilotagem, que legal, é um, mais complementar, assim, né, tem uma sequência, porque cada módulo, ele traz um nível, e aí conforme você vai passando esses módulos, tem diferentes exercícios de respiração, diferentes exercícios de movimento, pra conectar junto com cada técnica, um pouco diferente, mas, eu, tô bem empolgada pra trabalhar no online, porque realmente, tipo, é mais acessível pras pessoas, tem um monte de gente que quer fazer aula comigo, e às vezes é impossível vir pra Floripa, né, então a gente consegue treinar a mesma distância, e, e financeiramente acaba sendo bem mais acessível também, você tem mais tempo ali de prática, né, mais tempo de treino, se você fosse, né, contabilizar ali com aulas presenciais, seria bem diferente, legal trazer essa sensibilidade. É, sem dúvida, você conheceu a Carol Mayer, por conta dessa história da respiração, é, aí em Floripa? Não, eu conheci ela, porque ela me procurou pra fazer aula, que legal, eu não a conhecia, né, aham, olha lá, tem uma troca interessante, né, e ontem ela, e ontem a gente fez aula, né, antes de eu vir pra cá, foi incrível, ela é uma pessoa incrível, que eu até coloquei no post ali, nos stories, tipo, que imensa satisfação, né, poder ser treinadora de uma mulher, que é um, uma pai, tem inspiração, não sei quantos recordes mundiais que ela tem, né, cara, uma mulher incrível. Eu pude conhecer ela melhor ouvindo o seu podcast com ela. Ah, que legal. Tipo assim, carai, eu nem sabia que ela era a estrutura de yoga. Então. Olha lá, tem uma sinergia legal entre vocês aí, né, além de estarem no mesmo ambiente, né, na mesma cidade, né, vocês têm aí uma coisa em comum, respiração e a bicicleta, né. Exato. A gente tava trocando várias figurinhas, se a gente quer fazer, eu quero trazer ela pra Flor, pra alguns eventos, e a gente vai fazer. Ótimo. Que legal, cara, que legal. Mas ela é... Legal. Ô, Luan, agora vamos falar um pouco dessa questão, cara, que ainda me incomoda, mas ao mesmo tempo, eu tenho tentado trazer aqui pro Endorfina com bastante recorrência, sempre que surge a oportunidade, que é a questão, né, de ser uma mulher, você ser uma mulher, fazendo um esporte pouco conhecido no Brasil, com poucas mulheres, teve essa questão de que, né, você falou que tiraram a competição feminina lá no México, agora você faz parte, né, você fez parte da Red Bull Formation em 2022, que foi super legal, como uma construtora, eu entendi que era como uma pilota, né, queria que você falasse um pouco disso, e agora, 2023, você tá na expectativa aí de ser anunciada, ou vai ser, né, como piloto, ou vai ser como construtora de pista, consultora, como é que era, como é que foi a sua trajetória, né, a questão do preconceito, a questão do machismo social, que a gente vive, infelizmente, e aí eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, cara, às vezes a gente não percebe, minha filha mais velha, né, eu tenho a Nina, que você conheceu ontem, tem uma de 23, e ela me ensina muito, né, porque é jovem, e tá num mundo que é diferente do mundo com, onde eu fui criado, mas às vezes a gente comete preconceitos, que são, enfim, estão enraigados na nossa, no nosso hábito, na nossa cultura, e você de uma geração bem mais nova já do que a minha, como é que foi, né, pra você essa questão, de ser uma representante, né, das mulheres, fazendo uma modalidade pouco conhecida, com poucas mulheres, que tem essa, esse preconceito, por ser uma coisa que, né, precisa de coragem, ah, a mulher não vai conseguir se equilibrar, a mulher não vai conseguir descer, você mesmo disse que algumas não conseguiam, né, e como é que tem sido essa, essa evolução, ou se é que é uma evolução, se isso que tá melhorando, eu queria que você falasse um pouco, dessa questão mesmo, né, de ser mulher, no Brasil e no mundo, praticando uma modalidade, como é que você escolheu pra praticar, e se tá melhorando ou não. É, na minha época era bem diferente, né, Michal, então, eu tive que ter nascido, em Itu, uma cidade super pequena, eu tive ali, ontem, inclusive, eu continuo vendo a galera tudo na mesma, assim, é diferente, as pessoas não são tão cabeça aberta, sabe, é tudo muito convencional, pra mim foi bem difícil, ainda mais que eu era uma menina que gostava de tudo que os meninos faziam, então, era moleca, né, molecona, que a gente costumava chamar, é, tive muito, me bulinaram muito por isso, até no esporte também era uma coisa chata, porque os meninos ficavam incomodados, tipo, putz, a lua pulou antes de mim, ou tipo assim, a lua pula, e aí tem essa questão, né, do tipo, e ainda mais que a galera era tudo moleque também, então a galera, não tinha muita maturidade, mas eu vejo que evoluiu muito, depende muito da localização, porque assim, ó, se eu falar, eu, estando em Floripa, evoluiu totalmente, né, porque as pessoas em Floripa, são super cabeça abertas, eu tenho muito mais aluno homens, do que mulheres, e assim, é incrível, sabe, tipo, eu não sinto nenhum preconceito, mas o Formation, ele é um evento, pra abrir as portas pras mulheres, ele é um evento, que ajudou muito o free ride feminino, e a gente tem espaço hoje, e assim, eu estando lá no Formation, é incrível o tanto de mulher, que tem um nível altíssimo de pilotagem, que dá muito, juntas, né, então assim, às vezes eu tô lá, nem parece que existe todo esse preconceito no Brasil, sabe, porque eu acho que no Brasil, é um pouco diferente, sabe, eu acredito que a cultura brasileira, assim, acaba sendo, é, pouco machista, lá na raiz, sabe, então, muito, vai, pode falar, tem ninguém ouvindo, eu acho, tem bastante essa diferença, sabe, então assim, esse movimento do Formation, tá totalmente conectado com o movimento da Flow Ride, então até por isso a gente tem prêmios com mulheres, a gente tem algumas coisas mais específicas pra mulheres, pra, de fato, motivar mais mulheres a fazer, sabe, então, esse ano, eu vou fazer um evento de Free Ride, internacional, e, eu abri a categoria, junto do Léo Campos, que é um atleta incrível também, que tá representando o Free Ride aqui no Brasil, ele fez o primeiro evento no ano passado, e eu falei, Léo, o que você acha da gente abrir a categoria feminina? Ele, cara, vamos, se tu for comigo, entra comigo, nasce que a gente abre a categoria, e demorou, só que assim, pouquíssimas mulheres no Brasil, pula rampas grandes, com confiança, a gente abriu a categoria, e não teve, não teve, né, tipo, muitas mulheres, capazes de fazer a sessão de rampas maiores lá, e eu fiz uma enquete, e 30 mulheres responderam, ah, tenho muita vontade de fazer isso, mas não sei fazer, não sei como fazer, eu falei, cara, ao invés da gente só abrir a categoria feminina, eu quero dar uma sessão de treinamento, pras mulheres que querem focar no Free Ride, pular rampas maiores, e eu vou fazer uma sessão de treinos ao decorrer do ano, pra no final do ano que chegar o festival, as mulheres estiverem aptas também pra fazer, sabe? Então, junto da Flow, eu quero muito, e venho fazendo esse trabalho, pra motivar mais mulheres. A parte da técnica, a gente fica muito preso nisso, né, tipo assim, ah, o esporte, ele é mais, ele é super predominado masculino, precisa de força, precisa de coragem, mas, quando você olha pra técnica, precisa de leveza, de calma, sabe? então, assim, você consegue fazer, executar aquela, fazer aquele obstáculo mais desafiador, pular uma rampa gigante com muito mais leveza, do que na maioria dos homens fazem. Aham. Eu percebi que, através da escola, as mulheres têm muito mais sensibilidade de receber, de aplicar o que elas estão sendo instruídas, do que os homens, isso no geral, né, com os outros. Então, tipo assim, quebra todo esse paradigma, né, tipo assim, a bike é pra homem, tipo assim, essa modalidade é mais, mais pra homem, mas, realmente, você sempre vai ouvir aquele comentário, sabe, tipo, puta, se ela foi, eu vou, sabe? Pô, até a Lua desceu, eu demorei um tempo. Lua, já teve uma situação que você ouviu isso, o cara foi e se esborrachou? Já, não que você tenha querido isso, mas assim, ou que o cara errou e, enfim, capotou ou fez mal feito. Várias vezes, várias vezes, até hoje, assim, pessoas que me conhecem, eles não fazem esse comentário pra mim, eu já percebi isso, sabe? Tipo assim, lá atrás, eu ouvia muito, hoje em dia, já não, hoje em dia, o cara que tá do meu lado, ele vai até evitar de fazer um comentário desse, porque talvez eu pule ele não, mas, é, já vi muitas pessoas fazendo isso, assim, tipo assim, ah, ela prorogou, e acaba não, tipo assim, não fazendo, sabe? Porque às vezes você olha e fala, nossa, parece tão fácil, né? A pessoa pulando a rampa, daí o cara vai lá, né, e vê que não é tudo isso. Aconteceu isso em Floripa, uma aluna minha, ela já tinha passado por vários treinos, estava pulando as rampas tranquilamente, numa sessão lá, de uma pista, e veio um cara, e veio um cara, olhou ela pulando, e foi lá pular, o cara era assim, bem grande, e ele deu com a cara no chão, estourou o capacete, tipo, aí eu encontrei ele no caminho, e a minha amiga descendo, a minha aluna descendo com ele, acompanhando ele, que tinha batido feia a cabeça, e ele assim, me encontrou e falou assim, nossa, preciso fazer aula com você. Então. Beleza, né, vamos fazer aula e tal. E quando eu surri, e conversei com a minha aluna melhor, ela falou, cara, o cara caiu, eu fui lá ajudar ele, ele olhou pra mim e falou, a culpa foi sua. Olha isso, cara. O que a culpa foi minha? Ele, cara, eu vi tu pulando, e se você pula, eu pulo também, e aí eu fui atrás, e a gente ainda tem que ficar com a culpa de novo. Olha isso mesmo. Isso acontece muito, mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem melhorado bastante. Apesar que o Instagram, às vezes, mostra umas coisas que eu fico assim, passada. Ah, é? Né, com assim, vai muito da perspectiva, né, Michel? Depende muito da tua educação, de o que você passou pela vida, então a perspectiva, ela pode ser muito diferente. E assim, o machismo, eu acho que ele tá super na sociedade inteira, assim, às vezes a gente não percebe, e tem pessoas que ainda tem esse pensamento muito antigo. É. Eu vejo comentários, assim, de pessoas que eu falo, caraca, a gente colocou 200, 200 anos atrás, né? Então, ainda é um caminho, assim, a percorrer, a continuar trabalhando, enfim, mas eu acho que, assim, tanto homem como mulher, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, sabe? tipo, eu vejo que as mulheres, elas têm pouco apoio também, estando na busca, sabe? Já vem aquele comentário do tipo, ó, cuidado, putz, ali não dá pra passar. Assim, tem, tipo, muito, tem muitos comentários que ainda acabam atrapalhando as mulheres a persistir no esporte, sabe? Por isso que a gente tá buscando fazer mais esse movimento, ter mais a união das mulheres, tem o Ladies First, que acontece em Minas Gerais, eu tô querendo trazer pra Floripa esse ano, né? Então, teve uma das edições deles, que eles conseguiram reunir 50 mulheres na montanha, então, cada evento desse vai sendo uma vitória pra nós, pra gente conseguir, né? Tipo, ter mais força pra continuar. E encontrar também outras mulheres, mulheres aí que estão no mesmo caminho, e ver que é possível a gente permanecer. Pra buscar alunos ou pessoas, né? Pra participar dessa prova que você quer organizar, por exemplo, com o Léo, a fonte tem que ser atletas de BMX, ou eu tô enganado? Porque também tem que ser pessoas mais novas. Você não vai pegar uma pessoa da minha idade e falar, Michel, vou te ensinar aqui a saltar uma rampa. Cara, eu já não tenho mais coragem, eu já tenho muito mais a perder do que a ganhar, né? Então, eu tô errado nesse pensamento? Você tem que buscar pessoas que estão no BMX, pessoas novas, que ainda tem, além de ter um corpo que se recupera mais rápido, né? Das lesões, das quebradeiras, tem mais esse espírito, tem mais essa coragem, e tem mais a destreza, obviamente, né? Tem mais mobilidade, mais flexibilidade, mais energia. é daí que vocês têm que, né? Ou que a gente, como uma sociedade que quiser incentivar o downhill, né? Eu imagino que vocês não devem ter quase nada aí de apoio da federação, da Confederação Brasileira, né? De ciclismo. Tem que ser atletas que vêm do BMX, como você veio, por exemplo, para que se tornem eventuais campeãs como você? Não. Não necessariamente. Tem algumas meninas que já estão no radar, que são do BMX, que eu acho que seriam, vai ter um desempenho muito bom no drive. Mas não. Aliás, assim, a gente vai fazer uma seleção dessas pessoas para o treinamento, principalmente das mulheres, né? Aham. E as pessoas, é super livre, pode ser uma pessoa mais nova, como pode ser uma pessoa da sua idade. Inclusive, algumas pessoas que estão na lista de convidados aqui, ele tem a sua idade. E é super capaz de... Mas o cara, tipo, eu já fiz BMX quando era garoto tipo você, depois eu parei e fui para o triatlon, né? Fui para o mountain bike, quando começou o mountain bike no Brasil, e depois fui para o triatlon. Mas, cara, assim, faz 45 anos que eu não salto uma rampa, né? E rampa caseira, né? É possível uma pessoa desempenhar, saindo tipo, eu ando bem de bicicleta, assim, tenho destreza, mas não para saltar. Se a pessoa tiver coragem e tiver afim, é possível a pessoa aprender, mesmo um velho como eu? Super possível. Você tem quantos anos, Michel? 53. Ui, ele está novo. Está novo. Obrigado. Ele está novo. Eu tive um aluno, ele tinha 59. Marião. grande Marião. Ele não tirava a bike do chão. Só que ele adorava ver vídeos de tutorial, de manobra, mandar RL, ficar no track stand, várias coisinhas. E aí, eu comecei a dar aula para ele, ele tinha a coluna muito arcada, assim. Uma postura bem, bem difícil, pouca mobilidade. e aí a gente fez várias aulas. Ele manda bunny hop, ele pula a rampa, ele manda no hander, one hand, tira a mão, tira o pé, pula a rampa grande, pula a rampa pequena. Então, eu até me dei vontade agora de postar um antes e depois dele, que eu estou com esses vídeos aí gravados há um tempão. Faz, faz isso, é. Porque ele é um ótimo exemplo. Então, assim, eu tenho vários alunos, na verdade, entre 50 e 60 anos, que super, assim, melhorou muito o desempenho. E nessa parte de rampa, é muito importante você treinar a base antes. O controle de pressão, que seria o pump, então eu não vou, né, de cara te colocar numa rampa para saltar. Mas, você desenvolver o movimento que precisa. Está pressionando no lugar certo, distribuindo o peso da forma correta na bike. Está mais confiante para fazer, a rampa vai ser a parte de reputência, sabe? Então, a gente tem que trazer as aulas, assim, é muito mínimo às vezes que meus alunos caíram, sabe? Então, eu sempre tento, tipo, trazer uma sequência progressiva para que você consiga evoluir se machucando menos, né? Claro, é. Então, no free ride é bem interessante trabalhar isso, Michel, porque pular uma rampa grande é muito mais seguro do que você pular uma rampa pequena, tranquilo que pareça. Mas, se você tiver a velocidade certa e o movimento certo para fazer, é muito tranquilo. Então, através desse treinamento a gente vai trazer essa progressão para daí, né? Chegar no festival, quem tiver apto, quem tiver apto seguro vai fazer. Mas, eu tenho na lista aí várias pessoas com atividade. legal. Eu não vou dizer que eu vou um dia fazer alguma coisa com você, porque acho que a minha saúde também não me permite, cara, por conta de algumas limitações. Mas, interessante saber. Para a gente caminhar aqui para o final, a gente falou, né, de profissão, de carreira, de patrocínio, de grana. Dá para viver da bicicleta? Você considera que dá, você está conseguindo, obviamente, mas você consegue ser minimamente bem recompensada, né, na média, vai, assim, sei lá, dá para viver honestamente numa boa ou precisa ficar se virando nos 30, precisa dar pulinho aqui, pulinho ali, precisa fazer bunny hop de tudo quanto é lado para poder pagar as contas no final do mês. Como é que está isso e como é que era e como é que está sendo hoje, né, você que está aí há tantos anos nessa? São poucos os atletas que conseguem, de fato, viver, vou dizer que, tipo, não é uma coisa fácil e eu acho que no começo, sim, tem que se virar nos 30 para tentar se manter, mas é completamente possível, né, então, o que eu gosto disso, Michel, é que é muito livre, né, o que eu vou escolher? Aquela apresentação que eu te mandei lá de 2023. Ah, eu criei, né, tipo, os objetivos, as metas, faço um levantamento de quanto que eu preciso fazer isso e apresentar para as marcas, né, que, tipo, sintonizam aí com a mesma, com a mesma ideia. Se você tiver um bom projeto, é, bem explicadinho, né, tiver um, uma boa, um bom planejamento de como você vai jogar isso, de como você vai mostrar a marca, é totalmente possível, né. Claro que, tipo, precisamos ter alguns contatos, tipo, chegar na pessoa certa, é um namoro, né, tipo, você falou da TNT, a TNT foi um puta namoro para até eu assinar um contrato com a TNT, é, mas foi algo que, tipo, é incrível, mas pela organização, tem, eu até ouço, assim, das marcas que eu vou apresentar, eles falam, caramba, né, tipo, você é toda organizada, tem tudo isso e tudo mais, então eu vejo que são poucos os atletas que se organizam, eu acho que você, ainda tem esse problema, você só ser atleta, você só ser bom, não vai chegar ninguém na tua casa, bater na porta da tua casa e falar, ô, você quer um patrocínio? É, isso mesmo, exatamente, isso ainda não acontece, seria legal, né, ter uma agência de atletas aí de mountain bike, poder, já ter tudo isso, né, exato, sair procurando na internet, quem é que está se destacando, vou te ligar e vamos tentar fechar o negócio, seria, seria o máximo, né, mas, seria o máximo, só que esse foi um dos motivos que eu parei de competir em Copas do Mundo, eu poderia muito bem, ah, fiquei quinto no Mundial, eu tinha total capacidade de ser campeão, Mundial, de ganhar uma Copa do Mundo, mas é muito cansativo, tipo, vale muito, é muito custoso você ir, você participar do circuito inteiro de Copa do Mundo, Mundial, Mundial, e você ainda ter que treinar, ter que cuidar de você, cuidar de tudo isso, e ainda ter que fazer reunião com patrocínio, pedir, tipo, então, foi esse um dos motivos que eu acabei parando, mas, respondendo a tua pergunta, é totalmente possível, só precisa, né, ter paciência, ter um bom projeto, ter um bom foco ali no que você vai apresentar, entregar um bom trabalho, e, com certeza, as marcas, é possível as marcas, né, apoiarem, é isso, precisa ter bem claro, assim, o que você quer, qual caminho você quer percorrer, e de qual forma eu posso, né, beneficiar a marca também, ser beneficiada, mas também, é uma via de mão dupla, é, é isso aí, mas, assim, Michel, eu sinto, eu sei de muitos atletas aqui no Brasil, que tem um potencial incrível, que deveria, de fato, né, ter a vida paga, para poder fazer isso, e não tem, e os apoios que tem, é só apoio, recebe um produto dali, recebe um produto daqui, então, eu falo muito para as marcas, sabe, tipo assim, ah, você quer me dar um produto, então você não vai ser meu patrocinador, ou nem ao menos, está ali na, é, eu posso usar o teu produto, testar o teu produto, tipo, está ali usando, às vezes, mas, patrocínio é diferente de um apoio, então, tem atletas que não sabem diferenciar isso, acaba aceitando qualquer apoio, e aí, isso fecha a porta, para uma empresa, de fato, patrocinar, às vezes, mas, eu consegui viver, do esporte, é, até, 2016, ali em 2016, eu decidi, né, parar as competições, então, hoje eu vivo da escola, é, mas agora eu estou voltando como atleta freerider, então, né, tipo, duas marcas me acompanhando, a Specialized e a Season, e, e em busca também de novos patrocinadores, para eu conseguir, é, percorrer aí, esses eventos de freeride, quem sabe, uma Copa do Mundo, esse ano. Legal, tomara, qual que é a tua relação, a gente falou tanto aqui, né, de, de downhill, qual que é a tua relação com as subidas? Eu amo, depois das bikes elétricas, cara, boa, 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 ela é ótima para subir, não, mas a bike elétrica, ela me ensinou a subir, não, ela me ensinou a ter, uma qualidade de giro, na subida, melhor, então, quando eu pego uma bike analógica, eu, desempenho melhor, desempenho melhor, para descer, tem que subir, já sei ter isso, não é o que eu mais gosto, eu não gosto de ficar ali sofrendo, mas, hoje, eu amo subir. Você chega a treinar ciclismo, ciclismo, que eu digo assim, treinar na estrada, ou treinar na, enfim, ou no rolo, sei lá, no treino virtual, para ter condicionamento físico, você ainda nada também? Eu ainda nada esporadicamente, mas, é algo que me faz muito bem, e, treinava muito de road, na época, a gente precisa muito de explosão, né, potência, então, acaba sendo necessário sair um pouco do mountain bike ali, e pegar uma outra bike, fazer tiro na subida, fazer forte leque, fazer tiros, hoje eu faço mais treino com a baixa elétrica mesmo. Legal. E, para terminar, o que que tem aí em Floripa, né, você falou para, para Vivi, que é a Califórnia brasileira, eu já ouvi outras pessoas falando disso, a minha filha mais velha adora, foi passar agora o, o Réveillon aí em Floripa, e, falou que quer morar aí, enfim, é o, é o, o berço do Ironman, não é o berço do Ironman do Brasil, mas é do Ironman, franquia do Ironman do Brasil, é aí que, que, que começou e acontece, né, anualmente desde, desde 2001, é, é uma cidade super interessante, que, pelo jeito, acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora também, né, como você, queria que você falasse um pouquinho aí disso, o que que tem aí em Floripa, que, que vale a pena também, quem não conhece, conhecer, ou o que que, o que que tem aí, que você e outras pessoas chamam de a Califórnia brasileira? É o berço ali, né, como você falou ali do Ironman, e tem muito triatleta aqui, eu acho que assim, a cidade, ela respira esporte e natureza, aham, porque, não, não é uma cidade, né, tão parada praiana, né, como outras cidades, que, mas, então Floripa é super ativo, né, tipo, o esporte em si, tanto de montanha, muito triatleta, muita trilha de bike, o próprio escalado, o montanhismo, né, escalado, aqui é o paraíso do Highline também, Ah, que legal, bom, tem o surf, né, que a gente não precisa falar, tem o surf, e tem também o skate, né, então, tipo assim, depende muito da região que você tá em Floripa, eu tô na zona, né, eu tô na região leste de Floripa, que é, né, Lagoa da Conceição, ali, tipo, Joaca, Praia Mônica, é, e ali, o próprio Rio Tavares, é um lugar que tem muita pista de skate, tem muito skatista, então, é essa vibe que me remete, assim, um pouco da Califórnia, e, e as pessoas têm muito a mente aberta, sabe, tipo, a galera é mais unida, tipo, é um lugar, você sente uma vibe diferente, e quando eu me mudei pra Floripa, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha bike elétrica, morava no topo do morro, e andava muito de carona, porque, assim, a galera, é comum que a galera peça carona, né, principalmente nessa, do leste ali, pro sul, que é muita gente em os pontos de carona, e eu conheci milhares de pessoas, então, eu sinto que, apesar que não é tanto manézinho que você conhece, você conhece muitas pessoas de fora, tipo, vieram morar em Floripa, né, então acaba que, assim, eu conheço poucas pessoas que são de fato manézinhas, mas, realmente tem essa energia muito acolhedora, é, você tá o tempo todo em contato com a natureza, né, então, em contato com o esporte, você tá o tempo todo vendo pessoas praticando algum esporte, então, isso é muito legal, e as trilhas, a gente tem, né, se unido mais com as pessoas ali que fazem mountain bike, a gente tem uma comunidade, que é o ciclo trilhas, então, as trilhas, elas são cuidadas, e a gente vem aumentando aí a relação com os órgãos públicos, pra tornar isso cada vez, né, melhor, porque as áreas são de preservação permanente, então, acaba que a gente não consegue, né, acessar tantos lugares, mas as trilhas, elas são em, trilhas que, antigamente, as pessoas usavam pra ir, caminhar de um lugar pra outro, né, então, são caminhos muito antigos, e, com umas paisagens, incríveis, né, então, tem, tem muito potencial, é um lugar que vale muito a pena ir, e ainda mais quem anda de bike, acaba tendo várias opções pra, pra poder andar lá, e fora a alimentação também, né, Michel, qualquer lugar que você vai, eu vegetariano, sou a pessoa mais feliz lá, porque assim, você vai no dogão da esquina, ele vai ser um no dog lá, um no dog que não é, que é vegetariano, o dogão da esquina da lagoa, eles têm quatro opções vegetarianas, então, é um pouco diferente, se você for pro norte, aí vai ser diferente, eu vou ter bem menos opção, as pessoas são um pouco diferentes, mas, ali, da zona, né, do leste, ali, pro sul, é, extremamente incrível, então, a sustentabilidade está muito presente também, então, tem muita coisa boa que eu acabo me identificando bastante, pro meu estilo de vida, né, e as pessoas que vêm pra cá, me apaixonam. Legal. Pra terminar, é, como é que você está? Você está feliz? Que fase que você está aí da tua, da tua vida, assim, como é que você está se enxergando? Já que os patrocinadores não perguntam, né, já que as pessoas não perguntam, eu vou te perguntar aqui. Bom, nesse momento, eu estou extremamente feliz, né, porque a gente começou uma viagem, saindo de Floripa, estamos indo, estamos agora em São Paulo, então, a gente vai passar por alguns bike parks, como o Mobile, o Zoom, é, e depois a gente vai subir pra Minas, Minas Gerais, é um lugar que eu, assim, amo, de paixão, tanto a cultura, como as trilhas, e a meca do mountain bike também, né, tipo, muita gente falando lá, é, então, eu estou super feliz e empolgado, no começo da viagem, pude dar um abraço na família, o que me dá mais energia, aí, pra continuar, claro, nessa função de trabalho, morando um pouco longe, acaba ficando mais difícil de vê-los, pra mim, eles são a minha base, então, acabei de dar um abraço neles, e, deixo mais feliz ainda, mas, eu estou com o foco totalmente, né, na flow, na escola, então, estou feliz demais, de estar trabalhando com uma equipe, que, eu admiro, de pessoas que eu admiro, estão todos na mesma conexão, sabe, então, está sendo um momento, assim, muito bom, de ainda estar seguindo viagem, pra fazer, né, pra compartilhar, né, um pouco da flow, por aí, e ainda ir lá pro Ladies First, é, se conectar com mais mulheres, e continuar, né, com esse propósito, então, estou num momento bem feliz, aí, visando um ano, é, de muitas realizações, com a escola, e, e, fundamentando cada vez mais, né, a metodologia, e ainda mais compartilhando com outras pessoas, então, estou bem empolgada. Legal. Bom, obrigado, adorei o papo, Luan, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua iniciativa, pela maneira como você encara, aí, a vida também, e, e, e que você tenha muito sucesso na tua escola, nas suas empreitadas, pra compartilhar tudo isso que você aprendeu, e esse amor, aí, pela paixão, pela bicicleta. Muito obrigado mesmo, adorei. Obrigado, Michel, e eu adorei também encontrar, aí, o Endorfina, conhecer melhor, acho incrível o trabalho que você faz. Obrigado. Até coloquei na lista, ali, vários atletas que eu quero ouvir, né, então, você dá essa oportunidade, aí, dessas histórias, né, serem compartilhados, e, eu admiro muito, aí, o seu trabalho, fico feliz com o convite, e da gente ter batido esse super papo aí, juntos. Bacana, obrigado você, então, saúde. Saúde? Muita baixa, tomara que a gente pedale, então, em algum momento, junto. Vamos, vamos sim. Tranquilo. Não vou saltar, é, não vou saltar. Não, bem tranquilo. Tá bom, pode deixar, vamos sim. Um beijo, obrigado. Um beijo, Michel, até mais. Tchau. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, tanto quanto eu, foi um prazer enorme ter recebido aqui a, a Lua, e quero aqui novamente agradecer ao Dani Aliperti, muito obrigado Dani pela super indicação, e sempre é legal trazer pessoas novas, com perspectivas novas, de uma modalidade que eu desconheço quase que totalmente, eu curto, curto, curto assistir quando aparece na programação do canal da Red Bull, ou quando aparece até no Instagram, ou quando alguém manda, né, um vídeo, esses vídeos das pessoas fazendo essas descisas de free ride, ou fazendo pistas e saltando e tal, são muito legais de assistir, e aqui a gente falou, né, de algumas pessoas, aliás, eu quero lembrar aqui de algumas mulheres que também não foram mencionadas, mas eu lembrei ao longo da nossa conversa, que estão trabalhando e estão representando de uma maneira muito nobre, muito legal, o ciclismo feminino, e trabalhando, né, e se empenhando, colocando seu esforço pessoal, para que as mulheres e mais mulheres pedalem, como a Gisele Gasparotto, como a Helena Coelho, com mulheres de gravel, né, a Gisele Gasparotto com a Lulufive, aliás, fazendo um trabalho magnífico, a Marisa Araújo, lá de Minas, que também aí reúne e incentiva diversas mulheres a estarem, é, ingressando no mountain bike, ela que agora está se especializando aí também no enduro, no, no, na e-bike, então são pessoas que já passaram por aqui, e que trabalham como a Lua, para fazer o ciclismo feminino, aliás, a Carol Rombauer, né, eu não posso esquecer, a mulher do Dani, Dani Elipert já passou por aqui, a Carol Rombauer já passou por aqui também, a mãe da Laura, né, que está se formando aí, professora, instrutora, junto com a, com a Lua, a Carol também trabalha aí para a disseminação do ciclismo feminino, e claro, a Renata Falzone, né, de uma maneira aí também, bem pioneira, não somente das mulheres, mas está de, de estar propagando o ciclismo, mas ela sendo uma mulher advogada aí da, da, da vida sobre duas rodas, do, do esporte e da mobilidade, ela também trabalha bastante aí para estar, é, ajudando a colocar as mulheres no lugar onde elas, é, merecem estar, e a Carol Mayer, que, é, é, é uma mulher e essa aqui, a, a, a Lua citou aí, que já passou por aqui, mergulhadora em Apneia, recordista aí de, de, com diversas marcas, eu vou lembrar aqui de uma delas, né, mais de seis minutos, ela ficou em Apneia, numa piscina, tem um vídeo dela, na, no YouTube, muito legal, tem também, no post do episódio com ela, vai lá no meu site, digita Carol com K, é, só precisa digitar Carol, a hora que você vai lá em episódios, clica em episódios, na abinha de episódios, vai aparecer ali, é, um, um menuzinho, aí você clica lá em, no, no primeiro e digita Carol, você vai ouvir o episódio com a Carol Mayer, muito legal, e, você vai ter lá no, no post desse episódio com a Carol, um link para esse vídeo dos seis minutos em Apneia dela, ela que também é, é, instrutora aí de, de yoga, e depois se tornou uma super ciclista aí, com diversas participações em Brasil Ride, em provas, é, como o Letape, como o Giro da Itália, que eu encontrei ela por acaso, então, uma pessoa muito legal, não sabia que elas se conheciam, ela e a Luana, é, aí a Priscila Estevô, né, que é atleta de BMX até hoje, olímpica, e que passou por aqui, há quase que, um pouquinho mais de um ano atrás, em 2022, então, digita aí também Priscila, se você quiser ouvir um episódio com uma, uma BMX aí de primeira, uma BMXer, é, uma piloto de BMX, me enrolei aqui na hora de falar, que, de primeira grandeza que o Brasil tem, então, são essas as pessoas que já passaram por aqui, e outras que a gente citou aqui, né, o Bruno Fratos, Abílio Diniz, quem mais, enfim, você encontra esse, e todos os episódios do Endorfina, em quase seis anos, de podcast, né, que o Endorfina foi criado, você encontra aqui mesmo, onde você está ouvindo esse podcast, se você estiver ouvindo ele, num agregador, clica lá agora, no botãozinho de mais, de seguir, de assinar, você vai estar ajudando a mim, e outras pessoas que, que podem curtir histórias como essa aqui, da, da Lua, e se você está ouvindo através do site, é, recomende, compartilhe, assine a newsletter, lá no meu site, você assina a newsletter, lá você tem acesso ao meu canal no YouTube, com todas as entrevistas agora, com todos os convidados, em formato, ou estático, de imagem estática, né, numa época que não tinha vídeo, ou, é, já assim, no formato, é, de vídeo pro YouTube, específico pro YouTube, e lá você tem claro, um acesso pro meu Instagram, Endorfina BR, a minha conta, Seiga, o Endorfina lá também, entre em contato comigo, a melhor maneira de você estar, conhecendo um pouquinho mais, a respeito dos convidados, vendo fotos, interessantes, que eu uso pra divulgar, os episódios, e, e lá você pode interagir comigo, a maneira que eu adoro, e onde a maioria dos ouvintes, entram em contato comigo, então, esse é o meu perfil, Endorfina BR. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Endorfina, com mais um convidado, com mais uma história, com mais uma perspectiva, incrível, pra trazer um pouquinho mais de inspiração, pra nossa vida, e esse é o objetivo do Endorfina, um abraço, e até a próxima, valeu. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, compartilhando com seus amigos. E aí E aí E aí